E a gente começa falando das cinco barreiras sanitárias que já estão funcionando em Sorocaba. A medida foi adotada pela Prefeitura para restringir a chegada de visitantes na cidade. Neste ponto da Avenida Dom Aguirre, principal entrada da cidade, os veículos com placas de outros municípios eram parados na Blitze, organizada por profissionais de saúde, guarda civil municipal e agentes de trânsito. São cinco pontos na cidade, nas principais entradas da nossa cidade. Nós temos por volta de 50 profissionais, entre guardas civis, agentes de trânsito, profissionais da saúde, fazendo esse trabalho de barreira sanitária. Mesmo com o congestionamento gerado pela barreira sanitária, motoristas aprovaram a medida. Do jeito que está bastante, tem muito caso, é bom. Eu acho essa barreira importante para conscientizar o que está acontecendo aqui. Outro bloqueio no trânsito acontece na Avenida São Paulo. Além da aferição de temperatura em motoristas e passageiros, funcionários da Secretaria da Saúde fazem perguntas e orientam a respeito da circulação na cidade. Posso que eu ficar sabendo? Claro. A ação vai ocorrer todos os dias, até o dia 4 de abril. As Blitze ocorrerão sempre das 7 da manhã até as 10 da noite. Está sendo passada uma orientação aos motoristas de outras cidades, que se possível, retornem para o município de residência. O primeiro momento da abordagem é perguntar à pessoa que está entrando em Sorocaba o que ela veio fazer aqui. Se essa vinda para Sorocaba é para trabalho ou para alguma função específica. As barreiras sanitárias foram implantadas após decreto do prefeito Rodrigo Manga, no dia seguinte ao anúncio da circulação de 5 novas variantes do coronavírus. Entre elas, a variante P1 de Manaus, que é 90% mais transmissível que as outras. A estratégia agora, se todo mundo colaborar, tanto os comerciantes, como a população, como a prefeitura fiscalizando, é que a gente consiga vencer em 10 dias essa variante, a gente consiga diminuir o número de contágio dela, que é muito mais alto do que o outro vírus. Mas se por acaso houver necessidade de outras ações, nós vamos primeiramente conversar com a vigilância sanitária, também com os técnicos da saúde, para que a gente possa ver a sugestão deles, para que a gente possa fazer outras medidas restritivas. Obrigado.